Pois é, Luares, ela foi presa. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pra delegada que atendeu a ocorrência, que ouviu essa mulher, ela dizia que estava sendo perseguida, que ela passava na rua, as pessoas tampavam o nariz, ou seja, algumas versões desconexas, uma pessoa descontrolada e visivelmente de acordo com a delegada, não estava batendo muito bem na cabeça não, no linguajar comum que a gente fala por aí. Luares, eu vou até atualizar o estado de saúde do motorista, que chegou agora há pouco pra gente, passou de grave para gravíssimo. Infelizmente, Luares, passou para gravíssimo o estado de saúde do motorista. Ele que está internado no Hospital Estadual de Anápolis, vai ser preciso ser transferido pra Goiânia. O helicóptero Bombeiro 1 deve vir à tarde agora a Anápolis buscar esse motorista para levar para tratamento em Goiânia. Eu vou conversar agora com o capitão Igor Mendonça, do Corpo de Bombeiros, ele que vai dar mais detalhes sobre esse salvamento. Capitão, boa tarde. A gente vê nas imagens que houve aquela explosão que o motorista, em meio àquelas chamas, pode ter respirado fogo. Isso é preocupante? Ele pode ter queimado vias aéreas, por exemplo? Boa tarde. É possível, né? As chamas no próprio corpo da vítima geram uma fumaça, geram calor e aquilo ali pode sim ter gerado é uma alta temperatura no ar que ele estava respirando ali naquele momento e pode sim ter gerado a queimadura das vias aéreas interiormente, sim. A gente vê que o socorro rápido é importante, porque se ele tivesse ficado mais algum tempo no fogo, talvez não sobreviveria, né? É, foi muito rápida a ação das pessoas que presenciaram o fato, né? Utilizaram ali um extintor para extinguir o incêndio que estava cometendo aquela vítima e a gente tinha uma viatura muito próxima aqui ao terminal no momento do fato. Então o socorro foi prestado muito rápido, a vítima foi levada ao hospital de uma maneira muito rápida também e ali os primeiros socorros também já prestados e dada a entrada ao hospital de imediato, isso aí também foi muito importante para que essa vítima tivesse aí a sobrevida. As pessoas que estavam aqui apagaram o fogo desse homem, no corpo desse homem, com o extintor. Essa é a maneira correta, por exemplo, ou não, capitão? Qual que é a orientação dos bombeiros? É, nesse caso aí que tinha um processo ali que estava, devia ser interrompido, né? Esse calor que estava gerando as queimaduras tinha que ser interrompido o mais rápido possível, sim, nesse caso o extintor foi a forma mais adequada para extinguir esse incêndio. O mais adequado é o princípio por abafamento. Se tivesse ali um cobertor ou algo que pudesse abafar aquele fogo, seria o mais adequado. O extintor de pó deixa resíduo, né? Esse pó pode ser um fator que pode agravar essa lesão por exposição ali dos tecidos moles dessa vítima. Mas, no caso específico aí, foi o que interrompeu, né? Cessou essa lesão térmica que estava sendo provocada pelas chamas, então no caso funcionou sim. Ok, muito obrigado pelas informações, capitão. Com licença, microfone, porque eu vou falar agora parabéns aos bombeiros pelo trabalho rápido aí de resgate da vítima, né? Vou conversar também, Oluares, com o capitão Vilmar da CPE de Anápolis. Microfone higienizado, capitão, por gentileza. E a equipe da CPE estava aqui próxima também, que conseguiu fazer a detenção dessa mulher, né? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Oluares e a todos que nos acompanham. Exatamente. Nós tínhamos uma viatura da CPE Anápolis aqui pela região do Terminal Urbano. E assim que tomou conhecimento desse fato, deslocou para o interior do terminal. E lá já estavam as pessoas que estavam acompanhando aquela situação. Já haviam feito a detenção daquela senhora. E a CPE assumiu a ocorrência e fez a condução dela até a central de Fragrantes, onde ela foi autuada por tentativa de homicídio e também por dano. Teve alguma resistência? Ela estava visivelmente transtornada mesmo, capitão? Exatamente. Houve resistência, sim. Foi preciso uso moderado da força para fazer a detenção daquela senhora naquele momento. Ela estava com transtorno, falava coisa com coisa? O que ela falou para os policiais? Exato. Ela realmente não falava coisa com coisa. Estava bastante transtornada, né? Não falava coisas precisas. E aí foi conduzida através, de acordo com a resistência dela, houve a necessidade da força para fazer a detenção e conduzida para a delegacia. Ou seja, essa ação rápida, tanto dos bombeiros quanto da polícia, foi essencial para prender essa mulher também e socorrer a vítima, né? Exatamente. Ressaltamos também a participação da sociedade que tomou as primeiras providências, né? Fez o acionamento, tanto do corpo de bombeiros quanto da polícia militar. Teve uma parceria, né? Uma ação conjunta que, felizmente, conseguiu conduzir essa vítima ainda com vida até o hospital. Ok. Muito obrigado pelas informações. Parabéns à CPI de Anápolis. Olores, a gente continua acompanhando esse caso desse motorista que deve ser transferido ainda hoje para a Goiânia, porque o estado dele é gravíssimo e graças a uma parceria entre comunidade, as pessoas que estavam no terminal, o corpo de bombeiros, a CPI que estava próxima ao centro, conseguiu socorrer esse homem e conseguiu prender essa mulher, ela que está na cadeia de Anápolis. Ô, Leonardo, então, na verdade, não tinha nenhum vínculo entre essa mulher e o motorista, né? Eles não se conheciam. Capitão, o Olores está perguntando se inicialmente tinha algum vínculo, eles nem se conheciam, então? É, até então não chegou essa informação para a gente. Aparentemente foi aleatório mesmo a ação dela. Foi aleatório, Olores. Pelo jeito, foi um surto psicótico, praticamente.